Um acidente impressionante aconteceu na manhã de hoje no perímetro urbano da BR-116 em Governador Valadares. Um homem morreu ao ser atropelado por um caminhão. A vítima caminhava e foi atingida pelo veículo desgovernado e acabou esmagada contra outro caminhão que estava estacionado. O acidente envolveu três caminhões, dois caçambas e um de transporte de carga viva. Essas imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que a colisão acontece. Repare que a vítima caminha tranquilamente pela rua e não percebe o perigo. O homem morreu na hora. Tudo aconteceu às margens da BR-116, do lado direito do bairro Vila Rica, para quem segue sentido ao percata. Nós acionamos a perícia da Polícia Civil. A PRF também esteve no local aqui, só no local para fazer o acompanhamento. A questão de segurança também da área. Este é o ponto exato onde a batida aconteceu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão azul relatou que a barra da direção do veículo se quebrou. Foi neste momento que o condutor perdeu o controle e acabou batendo na parte de trás deste caminhão verde e imprensou o pedestre. Um dos veículos estava dando ré, enquanto o outro veículo que vinha pela BR-116, ele entrou nessa via lateral aqui e aí o veículo teve a barra de direção quebrada nesse momento. Então ele veio a colidir com esse outro veículo que estava dando ré. E nesse mesmo momento do acidente, parece que um pedestre estava fazendo a travessia e acabou sendo vítima desse acidente e ficou prensado entre os veículos. A Polícia Rodoviária Federal submeteu os dois condutores ao teste do etilômetro, que deu negativo para ambos. Assustado, o motorista do caminhão verde, que foi atingido, contou à nossa reportagem que o impacto foi tão forte que ele foi arremessado para a frente, bateu com a cabeça e teve ferimentos leves. Como a vítima que foi atropelada ficou presa entre as ferragens, os peritos da Polícia Civil tiveram dificuldade para fazer a remoção do corpo, que até o momento não foi identificado.